Histórias Bíblicas para Crianças Natividade Oi, pessoal. Agora que eu já contei para vocês as histórias do Antigo Testamento, eu vou contar as histórias do Novo Testamento. Novo Testamento, padre? Isso mesmo, Lucy. Maria, você é grande entre os escolhidos, e o Senhor está com você. Eis que você conceberá um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande, e será chamado de Filho do Altíssimo. Naquela noite, Jesus nasceu como um anjo predissera. Nasceu num estábulo, e ficou deitado sobre um colchão de ferno. Seja louvado, Senhor. Os Milagres Vocês gostariam de saber que outros milagres Jesus fez? Sim, padre John. Simão, eu quero que você conheça meu novo mestre. Ele é Jesus, aquele de quem João, o Batista, falou para nós. O quê? Mais um pregador? Simão, pode julgar suas redes aqui. Aqui? Passamos a noite toda nesse lugar, e não pescamos um único peixe. O que aconteceu com ela? Estava tão bem quando eu saí para pescar ontem? Sua sogra está doente. A febre está muito alta. Por favor, faça alguma coisa. O Senhor pode salvá-la? Nós a amamos muito. Jesus caminhou até a cama e a levantou pegando em sua mão. Logo, ela estava sentada e não tinha mais febre. Foi um milagre. Com vocês para sempre. Boa noite, crianças. Boa noite, padre. Vocês estão prontos para a história de hoje? Sim, padre. Uma noite, o Conselho Diretor Supremo dos Judeus, composto por 70 sacerdotes, reuniu-se para decidir como lidar com Jesus. E Jesus foi levado perante o Alto Conselho dos Sacerdotes. Então, você é Jesus. Então, colocaram um enorme pedaço de madeira nos ombros de Jesus e o levaram para o Gólgota para ser crucificado. Depois de oito dias, os apóstolos de Jesus reuniram-se na sala com as portas fechadas. Subitamente, Jesus apareceu na frente deles. Mestre! Jesus, que vocês viram sendo levado aos céus, voltará. Mestre!